Oi, aqui é a Tamise do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber sobre mitologia. Esse livro foi escrito pela Caitlin Sears e é um lançamento de 2015 da editora Gente e eu, a princípio, não ia fazer uma resenha sobre ele, mas eu acabei lendo e acabei ouçando tanto que achei que era importante vir conversar com vocês um pouquinho. E o título é exatamente sobre o que o livro vai falar, tudo o que você precisa saber sobre mitologia, tanto da mitologia grega quanto da mitologia romana. Eu gosto muito de mitologia, mas eu confesso para vocês que eu não tinha um grande conhecimento sobre isso. O que eu tinha de conhecimento vinha de filmes, de livros, de coisas que eu tinha lido durante o ensino médio ainda, que foi quando eu resolvi ler um pouco mais sobre isso. Eu não fazia ideia de que a mitologia grega era tão mais ampla e tão mais referencial para a mitologia romana quanto eu fiquei sabendo dentro desse livro, porque aqui ele vai setorizar e vai mostrar para a gente o que é mitologia grega e o que é mitologia romana e vai, inclusive, mostrar para a gente quais são os deuses que têm nomes diferentes em cada uma dessas mitologias. Também, árvore genealógica. Gente, eu adoro árvore genealógica. A mitologia não vem de uma única fonte. Os mitos se desenvolvem uma vez que são contados e recontados, transmitidos de um contador de história para outro, de uma geração para a seguinte. E é assim que a gente vai conhecer um pouco da história desse livro, onde ela vai contar para a gente desde o início, apresentando o caos, que seria o centro de toda a desmembração da mitologia, dos deuses, dos heróis, dos titãs, de tudo que a gente conhece aí, de vários livros, de várias obras do cinema. Inclusive, eu achei muito legal, porque ela vai apresentar aqui livros que derivaram das mitologias, filmes que foram para o cinema, e tudo isso, inclusive falando sobre personalidades que são muito conhecidas da gente, como Hércules, Aquiles e todos aqueles deuses que a gente está acostumado a ver, que é Zeus, Poseidon, Atenas, Perséfone, Afrodite, Ares. Então, esse livro vai trazer uma coletânea bem setorizada sobre cada coisa, onde ele vai começar explicando para a gente como surgiu esses seres, o que cada um significa, como foi a criação do universo, de acordo com a mitologia, quem foi o pai de Zeus, como Zeus se tornou o deus dos deuses, e todas essas curiosidades que a gente tem com relação à mitologia. Além disso, a gente também vai se apresentar os principais criadores de mitos, os nomes daqueles que escreveram essas obras, que permeiam e que a gente pode conhecer e ler hoje, tanto da literatura e da mitologia greia, quanto da literatura e da mitologia romana. Os doze principais deuses do Olimpo, do Monte Olimpo, que também vai ser citado aqui, vão ganhar capítulos especiais só para eles, onde a gente vai conhecer um pouco da sua história, quem eram seus pais, quantos filhos eles tiveram, quais foram as relações amorosas e de conflito que eles tiveram dentro dessa mitologia. E é muito legal, porque aos poucos a gente vai ver essas histórias se entrelaçando e criando, então, uma rede muito grande que deu origem a todos esses mitos que a gente estava familiarizando. Esse pareceu um livro teórico, e eu também tinha essa impressão até eu começar a ler ele, e talvez tenha sido por isso que eu demorei tanto tempo para pegar ele depois que eu recebi, porque eu achei que ele era um livro bastante teórico, que ia apresentar as coisas de forma chata. Mas, então, ele é bem divertido, tem alguns comentários engraçados durante o texto, o que é muito legal, porque acaba descontraindo. A letra é bem grande, o que ajuda também na leitura. Tem ilustrações aqui para mostrar para a gente como são algumas dessas criaturas que são mencionadas. O Grifo, Medusa, Quimera. Mas mesmo ele causando uma impressão um pouco diferente de não ser um livro teórico sobre isso, mas se emendar a história, até porque a mitologia é muito de história mesmo, de contar lendas e mitos para a gente, eu achei, encontrei duas coisas que me incomodaram nesse livro, que exatamente um deles diz respeito a como a coisa é contada. Como tudo é muito setorizado, como cada um ganha um capítulo, inclusive ele tem um índice, o que caracteriza ainda mais como uma coisa teórica. Ele repete algumas informações, quando um capítulo tem a ver com outro, ele repete algumas das informações. Isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco, porque parece, como eu li ele, todo ele é de uma vez, porque ele é muito fácil de ler, muito rapidinho, então eu sentei, em algumas horas eu tinha lido todo o livro, que possui apenas 250 páginas, então é ainda mais fácil de ler. Porque pareceu que a autora estava subestimando a minha inteligência de me lembrar o que eu acabei de ler. Fora isso, a outra única coisa que me deixou um pouco chateada foi a cronologia. Nem sempre a coisa está em ordem cronológica, então às vezes a gente recebe uma informação que é o meio de uma história, que ela só vai ser explicada num capítulo seguinte, exatamente porque foi setorizado, e eu acho que talvez pudesse ter sido organizada de uma forma um pouco melhor, para que não prejudicasse a cronologia das coisas. Então, se você é um fã de mitologia, você não pode deixar de ler tudo o que você precisa saber sobre mitologia. Eu acrescentei muita coisa nas coisas que eu conhecia, e tinha muita coisa que eu não fazia nem ideia, principalmente dessa grandeza da mitologia grega, e como quase tudo da mitologia romana saiu da mitologia grega, e que realmente é muito pouco da mitologia romana que não provém dessa mitologia, até porque todos os deuses e todas as grandes personalidades da mitologia grega estão inseridas na mitologia romana, e que muitos são a mesma pessoa ou o mesmo ser, com nomes diferentes. Então, se você tiver a oportunidade de gostar do assunto, esse é um livro que eu recomendo, e se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.